Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Detralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui no canal Onde estamos aqui de volta no PS4, galera, sim! Estamos no PS4 e hoje, cara, trazendo novidades pra vocês Estamos aqui com o Camargo Gamer, cara, dá uma olhada aqui, ó Os olhos vermelhos Olha o Camargo, o Camargo sempre apoiando a gente, vocês sabem disso, né? Então, eu andei um pouquinho distante, a gente sempre gravou junto Mas depois que eu perdi o PS4, aí parei de gravar e assim por diante Só que daí ele olhou pra minha cara e viu que eu tava triste quase, né? Morrendo assim, né? Ele falou, ah, vô, vem cá, metralha, vamos trocar uma ideia Né, Camargo? É, aqui é amizade, mano Então, aí cara, isso aí que é importante Apesar do tio metralha tentar às vezes desistir Você chega com os amigos e fala, não, vem pra cá Chega aí, vamos trocar uma ideia Então é isso daí, galera O canal dele vai estar na descrição Espero que vocês dêem aquele apoio E o principal, estamos no servidor onde eu fui convidado aqui O servidor dele, né? Novamente E esse servidor aqui se chama KillersBR Basta você querer entrar aqui É o seguinte, pra entrar Pode digitar KillersBR, né? Sim, se apertar o Option, aí que já ia aparecer Então, aqui, ó, vou aparecer aqui, ó Aí, ó KillersBR Então vocês vão entrar nesse servidor aqui Já tem um player aqui já Não sei se é André Rolo Ah, não conheço Ah, então deve ser alguém que já deu join na conta aqui Junto aqui Vou dar join aqui pra ver qual é que é Mas é o seguinte Lembrando que o servidor ainda tá a 10 slots Quem sabe futuramente aí Aumente o slot aí A gente vai ver como vai funcionar É, se começar a lotar o pessoal Começar a curtir, né? Aí você tá ligado, né? E eu fui convidado pelo Camargo Pra tá entrando na tribo Lembrando que a gente vai tá Trazendo aí E no caso Ah, metralha Só uma coisa que eu vou avisar Você Por enquanto O servidor Como é 10 slots O servidor tá limitado por Duas pessoas na tribo Duas pessoas na tribo, galera Então, quer dizer Entrou Oh, eu quero colocar o meu primo Minha prima, minha tia E o Zé Ruela Ah, não dá, mano Não tem jeito Vai ficar só o Zé e o Zé Ruela Então não vai ter jeito Tá ligado? Mas é o seguinte Isso aí tá limitado ainda Tá fazendo testes ainda Quem sabe logo mais Começa o negócio A bombar E aí ele Ganha um patrocínio, né? Quem sabe alguém patrocina aí Opa É, pra dar aquele apoio lá Aí sim E as configurações dele é boas O pessoal vai gostar Quem tá acostumado comigo Tá 20x 20x, né? Sim Então, aí é 20x E aqui ele tá fazendo a chocadeira Eu só tô olhando por enquanto Mas quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu farm alguma coisa? Cara, farmar acho que ele precisa Porque o Tatu e o Castor Tão cheio de pedra e madeira Então acho que dá pra fazer Ah, né? Dá Aqui O Mochops aí tem palha Ah, então você já pegou tudo Então Sim Eu só tô fazendo aqui Olha, pode abrir aqui O inventário dos bichos Tô lotado Tem palha pra caramba aqui também Sim É, que dá pra nós pegar aqui Um rolê de elevador No máximo No máximo 700 de peso Acho que já dá Aí sim, cara Tô parecendo aqueles executivos Né, mano Eita lasqueira E aqui em cima tem surpresa Dá uma olhada pra vocês verem Tem uma águia level Tem uma águia level endemoniado E um piteiro aqui também Level top, mano É, lembrando aí que os levels do bicho Tão assim Porque o nível do jogo tá alto Ah, então você já aumentou um pouco O nível do jogo, né? Sim Pra poder spawnar dinos de level alto, né? Ah, entendi Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui Beleza Eu vou pegar Vou transferir um pouco de metal Pro meu inventário Lógico que não vai dar Eita, meu peso tá de boa ainda Ah, é É, então Eu aumentei também o ganho de peso Ah? Eu aumentei o ganho de peso Ah, sim Cada level você upa bastante peso Entendeu Mas ainda tô pesado Vamos lá Deixa eu transferir os Os negócios pra cá Eu acho que No caso Eu vou tentar Ah, andar? Ainda não, cara Tô pesado mesmo Tô pesado Continuo pesado ainda Tem que craftar aí É, eu vou começar a craftar alguma coisa aí Vamos ver Ah, agora eu consigo andar Faz o seguinte Crafta Plataforma De pedra Plataforma? Beleza Vou Pegar aqui Crafta, quer ver, ó 20 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6 você acha que é melhor que a nitrado cara esse menos de um mês que eu tô jogando no caso eu tô achando que tá bem estável cara não tem quedas tá bem estável não é fácil configurar servidores da nitrado é basicamente igual da nitrado cara não muda é algumas configurações vinhas que é diferente assim mas cara é basicamente a mesma coisa eu vou tentar ver se eu pego algum aí só para fazer um teste ver se há uma diferença que eu achei é que assim no site da nitrado para você mexer no servidor você tem que parar isso aqui não aqui você mexe configura depois você só reinicia o servidor e pronto a nitrado ela também tem essa essa particularidade você consegue tipo mexer salvar depois iniciar só que é o seguinte assim só que é o seguinte tem coisas que você tem que parar se for você for mexer naquele código se for mexer no modo avançado por exemplo que isso você for mexer isso tem que parar eu só liberar as coisas de pedra plataforma é 12 né que você falou né você já tá no level 24 é 24 todo sim tô ah tá beleza então eu vou é porque as paradas de pedra só não deixa eu ver aqui 12 né bom pessoal você que tá assistindo o vídeo aí não se esqueça de se inscrever no canal do camargo gamer tá na descrição lembrando o seguinte as lives elas vão continuar né eu tinha parado com as lives estava como eu disse né um pouquinho animado pra caramba uhu ah uh mas é o seguinte galera estamos atividade de novo então a gente vai trazer as lives para vocês novamente lembrando que as lives vai ser no tweet tv e também vamos ter as nossas lives também no mixer de volta cara o pessoal tá perguntando pra mim tá você parou com o mixer cara não vamos continuar no mixer lá vamos ver ver o que que o mixer oferece pra gente o mixer ele é uma ótima plataforma só precisa do pessoal se une um pouquinho mais tá ligado sim nada vai pra frente se não tiver ajuda né é o pessoal é meio meio complicado viu camargo o mixer lá tem uma galerinha boa boa para arrumar treta mas é assim né se não tiver treta não tem graça também né é não vem que dar umas tretinha então as coisas assim né para animar nós né na nossa o cara tá falando daquel treta 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 briga 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 opa consegue colocar lá é você vai ter que dar uns pulinhos aí, coloquei errado ainda, tô colocando aqui ó, nem precisei dar pulo, não sei porquê, mas tudo bem, no xbox aqui você tem que dar uns 200 pulos aqui, quem vai competir aí com o tio metralha aí, expert em arte, é, pra falar pra você cara, pvp eu sou uma merda, mas pra construir eu gosto, eu acho bacana cara, cara, pvp é legal até certo ponto, depois acaba ficando um pouquinho meio monótono né, assim, porque acaba o pessoal abusando, isso, isso que eu queria falar, os caras começam a abusar mano, tipo o que que acontece, eu vou falar por mim, vamos supor que estamos nós aqui tranquilo e hoje, e aqui fosse pvp, você não tem defesa suficiente pra segurar um raid aí com tipo uns 3, 4 golem e tal, e o pessoal não quer saber, o pessoal quer vir destruir e deixar no chão, mas não tá errado? Não, não tá errado, é do jogo cara, se é pvp vai pro pau né, mas aí já começa, aí você começa a crescer, mas um pouquinho o cara vem e tome de novo, aí vai e tome de novo, o que que acontece, começa a pessoa fala, não vou entrar, mas não serve, não consigo crescer, aí acaba desanimando o pessoal que tá entrando né, pvp também é bom pra quem, igual eu, você que grava por exemplo, a gente não tem muito tempo de ficar jogando direto né, então jogar em pvp é meio tenso cara, tem que ter um, cê tem que separar um bom tempo ali pra você poder farmar, evoluir, fazer as defesas, é basicamente cê tem que ter muito tempo, então, e no caso, a gente que tem canal no youtube, grava e tal, a gente não tem tanto esse carro, tá com certeza, mas a gente vai tentando fazer alguma coisa cara, a gente vai tentando bagunçar, e isso, oi, você vai querer alguma coisa aí? sim, eu acho que eu vou precisar pegar pérola pra fazer os ar condicionado, quer ir lá? vamos lá, vamos lá, eu vou lá te ajudar lá, vou lá morrer um pouquinho deixa eu dar uma olhada, cê tem pérola, deixa eu ver aqui, que está cedando que tá, pérola, é, não tem, eu vou, eu vou, eu vou roubar um negócio seu aqui, pode? cara, pode fazer tudo em mano, cara, não tem aqui, se quiser eu vou, eu vou roubar um negócio seu aqui pode fazer tudo em mano, deixa eu ver só isso aqui, só que eu quero, quero ficar com o zóio de maconheiro também ah tá, só que aí você tem que fazer um esquema pra ficar com o olho vermelho assim você tá com o olho amarelo não, mas o meu é zóio de maconheiro, o zóio quando começa a fumar isso hoje é quando fumou todas, o meu é fumar só um pouquinho cara já tá viajando cara já tá viajando, não quer fazer uma roupinha não? é bom né, porque senão eu vou sensualizar pô, sabe aquela calça da escuba que você tem aí? do que? ah, da escuba? não, cara ainda não é fácil de fazer? não, é difícil né? faz uma calça de couro, não, é difícil faz uma calça de couro é que eu quero deixar assim uma coisinha assim bem, bem bonitinha, sabe? bem... bem... ah, metralha, acho que você tá um pouco ruim do estilo hahaha o rapaz, o que aconteceu aqui? ó eu dei uma cagada meio violenta aqui, ó desculpa, eu caguei na sua casa aí, foi mal tava com diarreia brava, o negócio foi feio cara tá passando um gladiador, velho é, deixa eu pegar aqui a... o negócio aqui é couro, né? isso deixa eu ver... couro e fibra, velho couro e fibra, deixa eu ver aqui fibra tem no motiops, não sei, velho sei lá pegar lá, aí nós já parte, ó eu quero ficar meio esquisita, tá ligado? aí você fala assim, meio esquisita como? fazer uma chocadeira haha, meio esquisita como? haha, vamos lá, deixa eu ver aqui é, depende da esquisitice, né? é, aí de repente o camarada olha assim, faz assim nossa, que isso, metralha você é meio abusado, hein, mano? agora eu vou fazer aqui, vamos lá fazer a chocadeira, daí eu vou deixar o serviço de pegar o voo de dragão com metralha o metralha já tá experto em pegar ovo de dragão, né? ah, mano, eu sou zica, hein? eu pego o ovo e ainda é perigoso comer, hein, do ovo haha, quem nunca, né, mano? vai colocar o ovo lá pra chocar é, deixa eu só mostrar aqui o jeito que tá minha munhezinha, mano olha só o estilão dela, mano tá com o zóio do cramunhão depois que tu fumou, pelo menos uns três baseados, mano olha, rapaz chega aqui do lado e fica olhando pra frente que eu vou tirar uma thumb aqui, os maconheiros olha aí, olha só, rapaz olha só os maconheiros, deixa eu ficar mais do lado aqui opa, opa, opa opa, opa, aí, ó maconheiro, velho é louco ficou top, é, vamos lá eu tô sem, é, sem nenhuma defesa olha, olha o, o Kratos, hein é esse aqui é brabo é bom que a pérola é pertinho aqui ah, aqui embaixo já, né perde na ponte ali bom, galera, vamos atrás de pérolas, né o principal é pérola e a gente ah, o problema é que aqui sempre andam uns alphas, velho ah, não brinca não, vai jogar aí pra morrer pro alphas aí, é complicado, mano primeira vez que eu vim pegar pérola aqui nesse servidor eu morri com um alphas, um raptor aqui embaixo já tem pérola, não tem? aham, tem eu gosto de pousar aqui, ó tem alguma parque por aí, dentro do grifo? cara, eu acho que deve ter mas eu tenho uma espada aqui, eu passo pra vocês é que daí só pra mim se defender lá, lá embaixo, lá, né aqui, ó aqui não tem bicho nenhum na água mais pra frente, ali que tem vou tirar aqui bom, pessoal a gente vai tentar pegar algumas pérolas, né e o principal não, não esqueça, cara deixar aquele likezinho maroto ajudar a gente na divulgação porque, mano é muito importante a divulgação de vocês é, porque agora o YouTube, ele ele precisa do like, né pra poder saber se vocês estão curtindo o conteúdo do canal com certeza aí você dando o like ele entende que você quer receber mais vídeos caso contrário, fio não tem jeito você não vai receber não, mano sim aí tem que ativar o sininho e deixar o like olha, rapaz tem pérola pra caramba aqui lembrando aí do sininho também o sininho tem que apertar duas vezes ativar duas vezes ativar e desativar pra receber todos os vídeos não, não aperta mesmo duas vezes e ele fica tipo uns uns barulhinhos do lado tá ligado ah, entendi se você clicar uma vez só não adianta você não recebe todos os vídeos entendi deixa eu tentar aumentar um pouquinho oxigênio meu aqui que o negócio tá feio aqui, cara eu aumentei um ponto só de oxigênio não vou aumentar mais vou deixar com 200 de oxigênio eu acho que fica melhor aí sim fica bolado, hein mergulhador profissional mergulhadora no caso é, filho essa galera aqui fala pra você e ele tá com fome de uma mãe é agora lascou daqui a pouco eu pego umas frutinhas aí beleza eu tô indo aqui pra frente vai tomar as que não dei de cara com alfa não, esse é o problema né vê se a gente acha algumas pérolas aí pra tá fazendo o ar-condicionado que você falou né sim vamos fazer 15 ar-condicionado 15 né pra tá fazendo esqueminha lá sim eu fiz aquela incubadora lá que você passou pra mim lá ô rapaz aprendi o negócio foi top é aquele lá é bom você deixa o ovo lá chocando não precisa ficar olhando é aquela lá é melhor é mergulhar tem que tá esperto na estalina também tem duas duas aí na sua frente eu peguei 100 só até agora só vai eu vejo quantos que eu peguei acho que eu peguei tudo peguei só 100 eu vou ali na pedra tomar uma eu tô pra desmaiar eu vou tentar comer alguma coisa tô ficando sem estamina estamina não é estamina não vou ver se eu consigo ficar desespero eu vou ver se eu consigo pegar uma alguma coisa pra comer eu acho que eu deve eu acho que eu devo ter carna tem um carnotauro ali eu vou subir ali e já volto já quem sabe eu já acho alguma coisa eu vou põe a espada aqui eita rapaz tem um estego que achei que era outro dia eu vou morrer eu acho esqueci da estamina será ai 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 chega logo ai eu vou chegar vou chegar vale a tempo a sossegada eu tô um pouco mais a frente caso você venha com o grifo tá eu vou pegar deixa eu ver quantas pelas pelas eu peguei aqui está show é infelizmente infelizmente não tem não tem nem nem frutinha aqui 1340 pelas eu peguei nossa fui tentar matar a fiômia pra conseguir carne não deu não aqui bem no na curvinha aqui aqui ah tá aqui embaixo das árvores aqui aqui ali fui tentar matar o ó tem um ovo aqui ó tem carne aqui ó fui tentar matar a fiômia tomei mano a fiômia fugiu mano sumiu a carne tá para o para o saldo que bugou já que eu joguei joguei sumiu pega o ovo aí ó metade pega o ovo e sobe no grife come o ovo eu acho que já deu um já deu um upgrade na fome bom pessoal vocês estão vendo aí que o negócio não é tão simples assim só pegar né vamos pegar vamos pegar vamos pegar tem a fome tem a sede tem todo o sistema que a gente precisa tá fazendo e mano é o seguinte o servidor está aberto para vocês tá lembrando que o camargo nunca vai é tipo deixar vocês na mão sempre o servidor vai estar on assim que possível né se puder colaborar também né quem sabe aí a galera começa a dar uma patrocínia aí começa a aumentar os slots né quem sabe opa em breve aí vai ser o lançamento do extinction né é o novo mapa vai ser da hora extinção eu tô louco para jogar mas bem ressabiado ainda é então eu não tô com aquele hype que eu fiquei no no aberration né porque nossa vai ser da hora e tal e tal eu chego lá não foi lá aquelas coisas tá ligado mas logo logo se tudo der certo você vai ver vai ser top é eu tô mais pé no chão tá ligado é porque o eu quero o aberração ele foi um mapa que o pessoal não joga tanto você não ouve falar tanto né é então ele é legal mas não é aquelas coisas que anunciaram entendeu parecia que ia ser muito da hora mas parecia que ia ser o mapa né é aquelas coisas é então se eu não tô mais pé no chão eu quero ver se o extinction me surpreende tá ligado é quem sabe né galera o pessoal tem que pôr a cabeça no lugar ver que o negócio vai ser top é e se tudo der certo eu vou abrir um servidor em cross então aí vai ser um servidor cross plataforma aí vai ficar chique mano é em cross que eu digo assim cross servidor né você pode viajar desse servidor cross servidor isso bom você pegou a pérola pra caramba enquanto eu peguei 100 você pegou um monte aí mano caraca velho é assim que funciona cara o cara entra aqui e fala assim vou ajudar peguei 100 tá bom já chega peguei demais vamos ver se é bom de matemática aí 15 vezes 15 vixe o que o que 15 vezes 15 como é que é não como é que é esse negócio 15 vezes 15 como é que é não entendi o que você falou é 450 é isso é 30 rapaz olha tem que pegar metal ele foi falar uma coisa aí que pra mim não funciona cara foi falar um negócio que eu nem sei o que é o que é isso matemática alguém sabe o que é matemática ai 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 o negócio tá ferrado aqui ninguém sabe matemática o Lovê aqui com nós aqui é o rei da matemática ai caramba 15 vezes 15 dá 225 é isso tá acho que deve ser é 225 eu acho é eu acho que é isso aí pessoal é isso mesmo é é é isso mesmo é isso mesmo deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dá 225 é eletrônico é o que eletrônico sim tô fazendo aqui ai aqui já tem mais que vai é eletrônico local é cristal então deixa eu ver se tem mais cristal aqui não vai ter que pegar mais não cristal ainda tem petróleo tem onde petróleo tem aqui no armário aqui ainda mas se acabar pegar lá na bomba aí eu vou tem cristal tem tudo aqui ó é tá todo devagar enchendo não vai encher esses armários aí deixar os armários top é mano eu tô querendo fazer uma uma estufa começar a fazer a bolo bolo pra tomar a 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 pende se bem que aqui no ragnarotro cara o cimento é fácil pega mais de mil em menos de dois minutos pega rápido então sim lembrando que o servidor tá um tanto quanto elevado aí o nível a dificuldade no caso se você bobear você morre lá com o castor brincando entendi pegar fazer os eletrônicos então beleza bom galera eu vou estar finalizando o vídeo porque tem muito trabalho pela frente né vocês podem ver que não é só trabalhar tem que fazer tem que farmar e eu vou tentar ajudar o Camargo vou tentar não vou prometer porque porque você tá ligado né mano eu sou uma beleza né mas eu vou ajudar galera vou pegar firme prometo pra vocês que teremos uma série mais né vamos dizer assim chamativa pra vocês tá ligado não vai ser uma série qualquer então espero que vocês apoiem essa série apoiem o canal do Camargo vai estar na descrição deixe seu like seu favorito ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e estamos de volta no PS4 aí graças a Deus estamos juntos é nóis Camargo quer dar um ênfase aí pra quem vai entrar cara só divirtam-se então é diversão galera se divirta é mano aqui o que importa é diversão então estamos juntos é nóis valeu com mais um vídeo pra vocês e fui falou